Adriana Calado TV apresenta Fashion Check Passei meu aniversário deste ano em Munique, na Alemanha E nesta noite jantamos num restaurante bem legal E depois fomos dançar na nightclub do Hotel Barischhof Eu optei por um vestido simples, sexy e bem confortável Para dar um toque na simplicidade dele, abusei do brilho nos acessórios prateados A make também foi bem caprichada e o cabelo deixei solto e escovado Usei um casaco não muito quente, não muito grosso por cima Porque estava no início do outono, final de primavera E coloquei um blazer por cima para ficar um pouco mais chique Usei uma clate, prateada também Esse foi o meu visual, espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem aí o comentário de vocês Mas o que importa é que eu amei E curti muito o meu dia E aí